Salve, salve pessoas Magin Na área começando mais um vídeo e mais um Top Top aqui pro canal Sim galera, eu sei, fazia tempo que não tínhamos essas listas aqui Então só vamos começar sem demorar galera E nada como uma nova geração de Pokémon Para nós nos esbanjarmos e passarmos horas a fio no jogo E como sempre, temos Pokémon baseados em animais Em objetos inanimados, em tudo quanto é tipo de coisa E temos muitos legais e alguns que não tanto Mas entre os daoras, quais são mais daoras? Vamos descobrir Como ou? Dragões sempre foram badass em Pokémon Tão baras que precisaram ser nerfados através da criação de um novo tipo de Pokémon E, além de geralmente serem falsos lendários Os dragões também possuíam ataques fortes, muitas vezes únicos e ótimos stats Imagine isso tudo misturado com a rapidez dos Pokémons lutadores Aí temos Komou Um dos dragões mais daora do mundo Um ser criado para abater Pokémon lendário Ou Ultra Beasts, como prefiram Criado a semelhança de Arceus, esse é Type Noon Um dos diversos Pokémon criados por humanos e que pode variar o seu tipo conforme o item específico que carrega Enfrentamos eles diversas vezes durante a campanha de Pokémon Sun & Moon Para finalmente ganharmos eles depois de sermos campeões Sensuru Sensuru já era um Pokémon fofo desde a primeira geração Porém, como muitos outros, acabou esquecido com o passar dos tempos Sua forma de Alola veio para corrigir isso Não só uma nova forma, como novos tipos A cadeia de evolução é de Ice e Steel Uma combinação muito perigosa misturando a resistência do metal com a ótima exploração de fraquezas do gelo Lichen Rock Aqui estamos falando da versão lobisorbe Embora a normal seja bem legal também Mas é em Pokémon Moon que vemos todo o potencial de Lichen Rock O bicho vira bípede com um olhar sanguinário Sério, olhe para isso e tente não ter medo Raichu Rei Rei in the house Raichu é o Pokémon mais esquecido do mundo Afinal, geral prefere Pikachu Apesar que eu sempre evoluo o meu, né? A versão de Alola ainda acrescenta o tipo psíquico Além de alterar drasticamente a forma do ratão elétrico E ainda deram sua própria prancha de surf pra ele Finalmente, Rei Rei terá o lugar no holofote que ele merece Executor Ok, o coqueiro favorito de todos não podia faltar, não é mesmo? Desde que foi revelado, Executor foi trending na internet e amado pela maioria Um pescoço gigantão, a forma de coqueiro e um tipo dragão pra melhorar ainda mais a esquecida árvore gordinha da primeira geração Incineroar Um fucking lutador de WWE Pokémon Toda linha evolutiva de Incineroar é linda Mas é no último ponto que finalmente podemos ver como os desenvolvedores continuaram criativos com os bichos de Pokémon Além de um cinturão de campeão feito de fogo, claro Incineroar ainda bota seus adversários na lona no ringue com o seu Z-Move personalizado Deciduai 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 Se tínhamos um lutador de WWE da posição anterior agora temos um Robin Hood Um Pokémon Arqueio que consegue causar danos físicos sem realizar contato Tá bom ou quer mais? Além de, claro, colocar seu oponente no alvo com seu Z-Move personalizado Os iniciais não deixaram a desejar nessa geração Marowak 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 sempre foi um Pokémon deixado de lado, tal como o Rei Rei Isso tudo porque um Killbone ficou sem mãe na primeira geração Aí ninguém lembra mais dele, tadinho Somente da sua pré-evolução Mas isso muda porque Marowak ficou muito badass com esse novo tipo fantasma Que mistura o fogo verde em seu osso e deixa ele da cor da noite E as danças dele em Pokémon Sanemun o que falar? Marowak é sim um dos melhores Pokémon de Pokémon Sanemun Delmais Tá aí um Pokémon que me deixou surpreso Nenhuma informação tinha saído dele até o lançamento do jogo Delmais é um timão antigo que está possuído E vive no fundo do mar E possui algas E é um fantasma Como não amar? Como não gostar de um Pokémon que vive debaixo da água e possui coisas? Sem falar que seu design é muito bem feito e detalhado Deixando qualquer um de boca aberta E é isso aí pessoas Essa foi a volta da série Top Top aqui no canal Voltamos com Pokémon mas logo teremos muito mais novidades Aqui no Majin Games Se inscreva para não perder mais nenhum Top Top do mundo dos games E se gostou, larga aquele joinha aí cara E se você concorda, discorda ou muito pelo contrário Deixe a sua opinião aqui nos comentários É hora de dar tchau então Tchau 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 Tchau